O que é o Soberano Criador dos Céus e da Terra? Aqui estamos outra vez, em nome do Soberano Criador dos Céus e da Terra, o Senhor Jesus Cristo. Tanto prosseguimento às evidências, agora vou tratar da questão quem era o mais qualificado para garantir uma transmissão fiel do texto, no caso do Testamento. Que fatores seriam importantes para garantir, ou pelo menos facilitar, uma transmissão fiel do texto, dos escritos no Testamento? Eu proponho que há quatro fatores de controle, a saber, acesso aos autógrafos, proficiência na língua de origem, a projeção da Igreja e uma atitude apropriada em relação ao texto. Então, vamos ver primeiro o acesso aos autógrafos. Este critério provavelmente vigorou por bem menos de 100 anos. Presume-se que os autógrafos ficaram totalmente gastos dentro desse prazo. Aliás, eu acho, talvez, dentro de 20 anos. Mas é altamente significativo para uma compreensão adequada da história da transmissão do texto. Já no ano 100, certamente havia muitas cópias dos diversos livros, uns mais do que outros. Enquanto ainda era certamente possível verificar uma cópia com o original ou uma cópia garantida, caso surgisse alguma dúvida. de passagem, abre aqui a parte favor de ver a sessão anterior, onde eu proponho a possibilidade de os autógrafos terem começado na forma de cópias múltiplas. Agora, certamente havia um fluxo crescente de cópias fielmente feitas emanando dos detentores dos autógrafos para o resto do mundo cristão. Naqueles primeiros anos, os copistas saberiam que a redação verdadeira poderia ser cumprida, o que exerceria pressão sobre eles no sentido de não tomarem liberdades com o texto. Contudo, presume-se que distância seria um fator. Para alguém no norte da África consultar o autógrafo de Efésios, por exemplo, seria um empreendimento caro em termos de dinheiro e tempo. Creio que podemos concluir razoavelmente que, de modo geral, a qualidade das cópias seria melhor na região circunvizinha do autógrafo e iria deteriorar à medida que aumentasse a distância. Barreiras geográficas importantes aumentariam essa tendência. Então, quem detinha os autógrafos? Falando em termos de regiões, seguramente podemos dizer que a Ásia Menor tinha doze, a saber, João, Cálatas, Efésios, Colossenses, as duas a Timóteo, Filemón, a primeira de Pedro e as três cartas de João e ainda o Apocalipse. Seguramente podemos dizer que a Grécia tinha seis, a saber, as duas aos Coríntios, Filipenses, as duas aos Tessonicenses e Tito na ilha de Creta. Seguramente podemos dizer que a Roma tinha dois, Marcos e Romanos. Quanto aos outros, Lucas, Atos e a segunda de Pedro provavelmente ficaram ou na Ásia Menor ou na Roma. Mateus e Tiago ou na Ásia Menor ou na Palestina. Hebreus ou em Roma ou na Palestina. Enquanto difícil se dá sequer probabilidade para Judas, é bem possível ter ficado na Ásia Menor. considerando a Ásia Menor e a Grécia juntas, a região egeia do Mar Egeu detinha os autógrafos de pelo menos 18, isto é, dois terços do total e possivelmente até 24 dos 27 livros do Lucas. Roma detinha de dois a sete, Palestina talvez até três, mas em 70 eles teriam sido enviados para um lugar seguro, eu acho provavelmente Antioquia. A Alexandria ou então o Egito não detinha nenhum autógrafo, aliás, nunca foi sequer visitado por apóstolo. Claramente a região egeia tinha o melhor começo e a Alexandria o pior. O texto no Egito só poderia ser de segunda mão na melhor hipótese. Tomando por base o exposto podemos concluir razoavelmente que na primeira fase da transmissão do texto do Novo Testamento as cópias mais confiáveis circulavam na região que detinha os autógrafos. relembrando a discussão de Tertuliano assim, creio que podemos estender esta conclusão até o ano 200 e mesmo além. Assim, alguém que no ano 200 procurava o melhor texto do Novo Testamento presumivelmente iria à região egeia, certamente não iria ao Egito. Segundo, o domínio da língua original. Como linguista a nível de PHD e alguém que tem lidado com o processo de tradução da Bíblia por alguns anos, para não dizer décadas, afirmo que uma tradução perfeita é impossível. Eu vou repetir. Uma tradução perfeita é impossível porque a natureza da linguagem não permite. Aliás, uma aproximação toleravelmente razoável, muitas vezes é bastante difícil realizar. Segue-se que qualquer cuidado divino em prol da forma exata do texto do Testamento, a redação original, teria que ser mediado através do idioma dos autógrafos, grego do Coené no caso do Novo Testamento. Evidentemente, versões antigas, como em siríaco, latim, cop, podem dar um voto claro com referência a variantes maiores, mas exatidão só é possível em grego no Novo Testamento. Isso como pano de fundo. Mas a nossa preocupação principal aqui é com os copistas. Copiar um texto à mão em um idioma que você não entende é um exercício tedioso, é quase impossível produzir uma cópia perfeita. Experimente e veja. Você praticamente tem que copiar letra por letra e verificar constantemente o seu lugar. E é ainda mais difícil se não houver espaço entre as palavras em nenhuma pontuação. como foi o caso do texto no Novo Testamento nos primeiros séculos a julgar pelo menos pelos manuscritos que temos. Mas se você não consegue entender o texto é muito difícil permanecer atento. Considere o caso do Papiro 66. Esse manuscrito em Papiro talvez seja o mais antigo manuscrito conhecido cerca do ano 200 do Novo Testamento de algum tamanho que contém a maior parte de João. é uma das piores cópias que nós temos. Tem em média dois erros cada versículo. Muitos estão sendo erros óbvios, erros bobos, erros sem sentido. Pela natureza dos erros é evidente que o copista copiou sílaba por sílaba. eu não exito em afirmar que a pessoa que produziu o Papiro 66 não sabia grego. Se ele tivesse entendido o texto não teria cometido o número e o tipo de erros que ele cometeu. Agora, considere o problema do ponto de vista de Deus. A quem deveria ele confiar a responsabilidade principal pela fiel transmissão do texto do Novo Testamento. Lembre-se de 1 Crônicas 16 e 15 para mil gerações. Se o Espírito Santo fosse tomar parte ativa no processo, onde deveria concentrar os seus esforços? Presumivamente, falantes fluentes do grego teriam a vantagem e áreas onde o grego continuaria em uso ativo seriam as preferidas. Para ocorrer uma transmissão fiel, os copistas tinham que ter proficiência em grego. E isso ao longo dos anos. Então, onde o grego predominava? Evidentemente, na Grécia e na Ásia Menor. O grego é a língua pátria da Grécia até hoje, tendo mudado bastante no decorrer dos séculos, como acontece com qualquer língua viva. A predominância do grego na área do Maregeu foi assegurada por muitos séculos pelo Império Bizantino. Por sinal, até a invenção da imprensa. Século XV. Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos em 1453. A Bíblia Gutenberg, em latim, quer dizer, a Bíblia impressa por ele, foi impressa apenas três anos depois. Ao passo que a primeira edição impressa do Novo Testamento em grego saiu em 1516, 60 anos mais tarde. Para os que creem na providência divina, sugiro que esses fatos constituem uma forte demonstração da mesma. Mas e quanto ao Egito? O uso do grego no Egito já estava em declínio no começo da Era Cristã. O erudito Bruce Metzger observa que a seção helenizada da população no Egito, citando, era só uma fração comparada com o número de habitantes nativos que falavam somente as línguas egípcias. Fecha aspas. No terceiro século, o declínio estava evidentemente bem avançado. Eu já ponderei que o copista que fez o papiro 66 não sabia grego. Agora considere o caso do papiro 75, feito talvez 20 anos mais tarde. O erudito S.C. Conwell analisou o papiro 75 e encontrou cerca de 145 itacismos, explicando o itacismo significa a substituição de uma vogal ou um ditongo por outro ou outra que se pronunciava de forma igual ou muito parecida. Termina aí a parte. Além de itacismos, mais 257 outras leituras singulares, 25% das quais não têm sentido. A partir da natureza dos erros, fica claro que o copista que fez papiro 75, copiou letra por letra. Isso mesmo, letra por letra. Isto significa que ele também não sabia grego. Ao transcrever uma língua que se sabe, copia-se frase por frase, ou pelo menos palavra por palavra. O erudito Curtalant afirma que já antes do ano 200, o grego caía no desuso nas áreas onde se falava latim, ciríaco ou copta. E 50 anos mais tarde, a mudança para a língua local era bem acentuada. Ou seja, já no ano 200, no Egito, o uso do grego estava caindo e 50 anos mais está pior ainda. Agora, mais uma vez, a região egeia é de longe a mais bem qualificada para transmitir o texto com confiança e integridade. Notar que mesmo se o Egito tivesse começado com um bom texto, já no final do século II, a sua competência para transmiti-lo estava sempre diminuindo. De fato, os papiros antigos provenientes do Egito são demonstravelmente inferiores em qualidade, quando considerados individualmente, além de apresentarem tipos de texto um tanto divergentes, isto é, nem concordam entre si. Agora, terceiro, a projeção da Igreja. Esta questão é relevante para a nossa discussão por dois motivos. Primeiro, a lei da oferta e da procura funciona na Igreja tanto quanto em outros lugares. Onde há muitas congregações e crentes, haverá uma demanda crescente por cópias das Escrituras. Em segundo lugar, uma Igreja forte e bem estabelecida normalmente terá uma liderança confiante e experiente. Exatamente o tipo de liderança que se interessaria pela qualidade de suas Escrituras e que também seria capaz de fazer algo a respeito. Então, em que áreas a Igreja primitiva era mais forte? Embora a Igreja evidentemente tenha começado em Jerusalém, as primeiras perseguições e atividade apostólica fizeram com que elas se espalhassem. A principal linha de avanço parece ter sido ao Norte para a Ásia Menor e daí ao Oeste para a Europa. Se a escolha das Igrejas para receber as cartas do Cristo glorificado, está em Apocalipse, capítulo 2 e 3, for indicativa, o centro de gravidade da Igreja parece ter se deslocado da Palestina para a Ásia Menor antes do final do primeiro século. A destruição de Jerusalém pelos exércitos de Roma em 70 deve ter apressado esse processo. O professor Kurtalan concorda com o erudito Adolf Harnack, que cerca de 180 a maior concentração de igrejas estava na Ásia Menor e ao longo da costa do mar Geo na Grécia. Aí ele continua por conta própria a impressão geral é que a concentração do cristianismo era no Oriente. Mesmo em torno de 325 a cena permanecia praticamente sem mudança. A Ásia Menor continuava sendo a terra coração da igreja. Até aí Alanta. Ora, ora, a terra coração da igreja. Pois então, quem mais estaria numa posição melhor para certificar o texto correto do Novo Testamento? E que dizer sobre o Egito? O erudito C.H. Roberts, num tratamento erudito dos papiros literários cristãos dos primeiros três séculos parece favorecer a conclusão de que a igreja alexandrina era fraca e insignificante para o mundo grego cristão no segundo século. O próprio Alant afirma o Egito se destacava das outras províncias da igreja até onde podemos julgar pelo domínio desde cedo do gnosticismo. Ele prossegue nos informando que abre aspas ao final do segundo século a igreja e a egípcia era dominada pelo gnosticismo e ainda adianta atenção as cópias existentes nas comunidades gnósticas não podiam ser usadas por estarem sob suspeita de serem adulteradas. Ora, ora, ora. Isso do Kurt Alant que é grande campeão do texto egípcio. Isto é bastante esclarecedor. O que Alant está nos dizendo em outras palavras é que durante o segundo século quer dizer do ano 100 a 200 a tradição textual do Egito não era confiável. A variação de Alant aqui é bem provavelmente correta. Notem o que o erudito Bruce Metschel diz sobre a igreja primitiva do Egito. Citando entre os documentos cristãos que durante os segundos séculos se originaram no Egito ou lá circulavam entre tanto ortodoxos como gnósticos estão numerosos evangelhos apócrifos atos epístolas e apocalipses. Há também fragmentos de obras dogmáticas e exegéticas compostas por cristãos alexandrinos principalmente gnósticos durante o segundo século. De fato, baseado nos comentários de Clemente de Alexandria quase todo o tipo de seita cristã digressiva se representava no Egito durante o segundo século. Clemente menciona os valentinianos basilidianos marcionitas perate encratitas docetistas haimetitas cainitas ofitas simonianos e eutiquianos não se sabe dizendo ainda não se sabe que porcentagem de cristãos no Egito durante o segundo século era ortodoxa. Fecha aspas. Aí, aí, aí. Onze seitas heréticas com nome sabe-se lá quantos outros. Mas precisamos parar para repetir sobre as implicações das afirmações de Alante Cortalando. Ele era um campeão do tipo de texto egípcio então Alexandrino. Mas apesar disso ele mesmo nos informa que até o final do segundo século a tradição textual do Egito não era confiável e que já no ano 200 o uso de grego por lá havia praticamente cessado. Pois então, baseando-se em que pode ele argumentar que mais tarde o texto egípcio tornou-se o melhor? Não entendo. Alante também afirma que no século 2, 3 e 4 a Ásia Menor continuava sendo na palavra dele a terra coração da igreja. Isto significa que as qualificações superiores da região egeia para proteger transmitir e certificar o texto do Novo Testamento vigoram século 4 adentro. Acontece que tanto Hort como Mestre como Alain além de muitos outros ligaram o tipo de texto chamado bizantino com Luciano de Antioquia que morreu em 311. Ora vejam um texto produzido na hipótese por um líder na terra coração da igreja não seria melhor do que qualquer coisa que tivesse evoluído no Egito? É claro que eu faço essa pergunta só para apontar a inconsistência deles. O tipo de texto bizantino existia muito antes de Luciano. Agora a quarta questão atitude para com o texto. Onde se exige trabalho cuidadoso a atitude das pessoas às quais a tarefa é confiada é essencial. Estão eles cientes eles concordam se não compreenderem a natureza da tarefa provavelmente a qualidade diminuirá. Se compreendem mas não concordam podem até sabotar uma eventualidade danosa. No caso dos livros do Novo Testamento podemos começar com a pergunta por que seriam feitas cópias? Já vimos que os fiéis reconheceram a autoridade dos escritos do Novo Testamento desde o princípio e assim a produção de cópias começou imediatamente. Os atores claramente intencionaram que os seus escritos fossem circulados e a qualidade dos escritos era tão óbvia que a notícia se espalhou e cada congregação iria querer uma cópia. O fato de Clemente e Barnabé citarem e fazerem alusão a vários livros do Novo Testamento na virada do primeiro século. Torna claro que cópias estavam circulando. Um corpo paulino era conhecido a Pedro antes do ano 70. Atendendo a um pedido da igreja em Filipos, Policarpo, cerca de 115, enviou uma coleção das cartas de Inácio, possivelmente dentro de cinco anos após serem escritas. Evidentemente, era procedimento normal fazer cópias e coleções de escritos dignos para que cada congregação tivesse um conjunto. Inácio fez referência ao trânsito livre e ao intercâmbio entre as igrejas e Justino à prática semanal de ler as escrituras nas congregações. Se eles liam, é porque tinham cópias, necessariamente. Uma segunda pergunta seria qual era a atitude dos copistas para com o seu trabalho. Já temos a essência da resposta. Sendo seguidores de Cristo e crendo que lidavam com a Escritura, a uma honestidade básica seria acrescentada reverência ao lidar com o texto, desde o princípio. E a vigilância também, visto que os apóstolos haviam advertido repetida e empaticamente a respeito de falsos mestres. Dado que os fiéis eram pessoas com inteligência e integridade pelo menos medianas, com o passar dos anos eles produziriam cópias cuidadosas dos manuscritos que haviam recebido da geração anterior. Pessoas em quem confiavam, assegurados que estavam transmitindo o verdadeiro texto. Haveria erros acidentais no processo de copiar, mas nenhuma alteração proposital. É importante ressaltar que os primeiros cristãos não precisavam ser especialistas em crítica textual. Começando com o que sabiam ser o texto puro, só tinham que ser razoavelmente honestos e cuidadosos. eu digo que temos boa razão de entender que eram bastante vigilantes e cuidadosos e principalmente nas primeiras décadas. Aqui eu abro uma a parte assim da minha própria experiência. Eu mesmo já cotejei pelo menos um livro em uns setenta manuscritos representando a linha de transmissão que eu denomino a família trinta e cinco. Eu tenho na minha mão uma cópia perfeita de pelo menos vinte e dois dos vinte e sete livros que compõem o Novo Testamento. São cópias feitas nos séculos onze, doze, treze, quatorze e quinze. Ora, para que uma cópia feita no século quatorze seja perfeita, todos os seus ancestrais tinham de ser perfeitos também até chegar no arquétipo da família. Eu creio que o arquétipo da família trinta e cinco é o autógrafo, mas, caso contrário, deve remontar ao terceiro século pelo menos. Eu posso demonstrar isso. No decorrer do tempo, desenvolveram-se atitudes regionais além de políticas regionais. O surgimento da escola de Antioquia é um fator relevante. A partir de Teófilo, um bispo de Antioquia, que morreu cerca de 185, os antioquenos começaram a insistir na interpretação literal das escrituras. O importante é que o literalista é obrigado por formação a preocupar-se com a exata redação do texto, visto que a sua interpretação ou exegese depende dessa redação. É razoável presumir que esta mentalidade literalista tenha influenciado as igrejas da Grécia, estimulando-as na transmissão cuidadosa e fiel do texto puro que haviam recebido. Por exemplo, os manuscritos conhecidos da Pexita Siríaca são sem igual na sua coerência. Isso contrasta com talvez 8 mil cópias que temos da Vulgata Latina, que são notáveis por suas discrepâncias extensivas. E nisso eles seguem o exemplo da velha latina, então chamado a Itálica por vez. Agora, não é insensato supor que a antipatia antioquena contra a interpretação alegórica das escrituras de Alexandria os indisporia a olhar com simpatia quaisquer formas concorrentes de texto procedentes do Egito. Mesmo também eles não teriam porquê olhar para qualquer coisa vindo do Egito. Mesma coisa de Roma do Oeste na medida em que as raízes da abordagem alegórica que floresceu em Alexandria durante o terceiro século já estavam presentes elas também seriam um fator negativo. Sendo que Filo de Alexandria estava no auge de sua influência quando os primeiros cristãos lá chegaram pode ser que sua interpretação alegórica do Antigo Testamento tenha começado a influir na Igreja Jovem já no primeiro século. Visto que um alegorista vai impor suas próprias ideias ao texto de qualquer maneira ele presumivelmente teria menos inibições sobre alterá-lo. A redação exata não teria prioridade elevada para um alegorista. A escola de crítica literária existente em Alexandria também seria um fator negativo se tivesse qualquer influência sobre a Igreja. E o erudito W.R. Farmer argumenta que sim que teve. Citando ele existe ampla evidência de que no tempo de Eusébio as práticas de crítica textual de Alexandria estavam sendo seguidas em pelo menos algumas bibliotecas onde manuscritos no testamento estavam sendo produzidos. Precisamente quando primeiro foram usados os princípios da crítica textual de Alexandria não se sabe fecha aspas. Ele prossegue sugerindo que a escola cristã em Alexandria fundada por Panteno cerca do ano 180 inevitavelmente seria influenciada pelos eruditos da grande biblioteca daquela cidade. O relevante é que os princípios utilizados para tentar restaurar as obras de Homero não seriam apropriados para os escritos do Novo Testamento quando ainda era possível apelar para os autógrafos ou cópias exatas deles. Concluindo, qual é a resposta dada a nossa pergunta pelos quatro fatores controladores? Os quatro falam com voz unida. A região do Mar Egeu era a melhor qualificada para proteger, transmitir e confirmar o verdadeiro texto dos escritos do Novo Testamento. Isto era verdade no segundo século. Era verdade no terceiro século. Continuou sendo verdade no quarto século. Então, no ano 350, portanto, meados do século IV, onde deveríamos procurar as cópias mais corretas do Novo Testamento? Na área do Mar Egeu. Egito seria o último lugar para ir. Se a transmissão do texto do Novo Testamento foi razoavelmente normal, a área Egeia continuaria a ter o melhor texto nos séculos seguintes. Mas, há aqueles que argumentam que a transmissão não era normal. Vamos analisar essa questão a seguir. Até aí.